Fuga de líquido isolante Do que o reservatório, tá certo? Mas também você pode, se a subestação for abrigada E o volume dos equipamentos que estão ali dentro Ou da ordem de 100 litros de óleo Vocês podem fazer a saída da subestação um pouco mais elevada Que construindo uma bacia dentro da própria subestação Mas aí vocês tem que impermeabilizar essa bacia que vocês fizeram, né? Para garantir que isso aí não vai passar para o solo Se acontecer um acidente dentro daquele ambiente Ela vai ficar contida E vocês podem recolher todo esse óleo isolante que tiver ali